Olá, olá! Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje é sábado e estamos a dar aqui um jeitinho na casa. Ele já aspirou, eu daqui a pouco vou lavar o chão e, entretanto, achei que era um bom dia para lavar aquele meu tapete ali da sala e o tapete da entrada com esta minha máquina que, aliás, alguns de vocês já me tinham pedido para falar sobre este tipo de máquinas que, basicamente, são aspiradores à água. Nem sabem qual é o nome disto, mas, basicamente, nós aplicamos a água com um produto de limpeza nos tapetes, nas carpetes, nos sofás, colchões, o que quer que seja. Aplicamos a água com este produto de limpeza e ele, depois, aspira a água juntamente com toda a sujidade. E isto é ótimo para aquelas coisas que nós não podemos colocar na máquina, tapetes como aquele meu tapete da sala, que são, assim, tapetes bem pesados e bem grossos que não dão mesmo para lavar na máquina. E, pronto, é uma coisa que eu gosto de fazer, talvez, de seis meses, que eu faça esta limpeza desses tapetes maiores e vou, então, aproveitar para vos mostrar como é que funciona a máquina. Eu, agora, estou aqui só a preparar. Basicamente, é encher este tanque com água e um bocadinho do produto, que este produto até já vinha com a máquina, é mesmo da própria marca e ainda é o original que veio quando eu comprei a máquina já há uns três ou quatro anos, só para verem a quantidade de produto que eu utilizo, que é mesmo pouquinha. E é só aplicar, então, aqui a água com o produto neste tanque, que é o tanque da água limpa e depois, com esta escova, é através desta escova que nós permimos aqui um botão e aplicamos a água no tapete e depois também aspira toda a superfície do tapete e a água suja vai depois para este tanque, que é um tanque separado. Mas, pronto, em termos de preparação é mesmo só isto. Agora vou levar isto lá para dentro para começar a aspirar. Isto faz um barulho muito, muito alto e bastante incomodativo, por isso vou ter de tirar o som dessa parte, mas é só isso. Agora vou lá para dentro ligar a ficha e está pronto para começar a usar. Música 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 Bem, já acabamos aqui as nossas limpezas por hoje. Como puderam ver, nós aproveitámos para desviar aqui o sofá, para poder aspirar tudo aqui em baixo, lavar o chão aqui neste espaço que não é limpo assim com tanta regularidade, debaixo do sofá e debaixo do sítio onde costuma estar o tapete. Entretanto, coloquei, colocámos lá fora os tapetes para secarem. Os tapetes, apesar de não ficarem propriamente molhados, ainda ficam bastante úmidos e a verdade é que num dia destes em que está calor, está o tempo bastante seco, os tapetes, se ficassem cá dentro, iam secar num instante, num espaço de talvez uma hora ou uma hora e meia, mas também gosto de aproveitar para os colocar lá fora para arejarem um bocadinho e por isso estão lá, estão ao sol, portanto aquilo num instante vai secar completamente. A água suja, como seria de esperar, ficou muito, muito suja, como sempre. Eu depois no fim já vos mostro como é que ficou, porque também tenho ainda de ir lavar a máquina, lavar todas as peças e depois também aproveito para vos mostrar essa parte. Falando agora aqui um bocadinho sobre a máquina e para quem tem curiosidade, o nome dela é... ela é da marca Bicel, que, pelo menos da percepção que eu tenho, é bastante conhecida por este tipo de aspiradores que aspiram e lavam e esta em particular chama-se Bicel Spot Clean Pet Pro. Como já referi, já a comprei há uns aninhos, há uns 3 ou 4 anos. Na altura optei por esta porque estava com um preço que se encaixava ali bem no orçamento que eu tinha disponível para isso. Eu acho que foi uns 150 euros na altura, atualmente, como podem imaginar. Já não é esse preço. Eu acho que o preço... Pelo menos o preço que eles têm no site mesmo da Bicel, o preço recomendado é 250, mas encontra-se à volta dos 200 em alguns sites. E ela é uma máquina bastante pequena. Existem várias máquinas deste género que acabam por ser maiores e ter mesmo aquela boca maior, ou seja, aspira uma maior área com menos passagens e acaba por ser mais fácil e mais rápido. Mesmo como se fosse naquele formato de aspirador vertical, existem máquinas deste género nesse formato. Mas eu, na altura, como não queria gastar muito dinheiro, optei por esta solução, que é a máquina mais pequenina. Ela, na verdade, até está mais indicada para a remoção de manchas mais localizadas e, particularmente, para o caso de animais de estimação, até o próprio nome dela indica isso. E, por isso, tenho de dizer que não é, assim, a máquina mais adequada para lavar tapetes tão grandes como este aqui, que é o caso deste tapete que eu tenho aqui na sala. Acaba por ser uma tarefa bastante demorada. Aliás, nem é assim tão demorada quanto isso. Eu acho que demorei cerca de meia hora a limpar este tapete da sala, mas acaba por ser bastante intensa e fico muito rapidamente com o braço muito cansado porque é preciso fazer alguma força depois para aspirar a água. E, pronto, custa um bocadinho, mas não é assim nada do outro mundo e, por isso, eu acabo por usar esta máquina para lavar o tapete inteiro, não só para retirar manchas localizadas. E tento fazer isto duas vezes por ano, mais ou menos. Limpar estes tapetes, assim, maiores e que não podem ir à máquina. Faço esta limpeza duas vezes por ano. E custa um bocadinho, mas não demora assim tanto. E vale muito a pena porque ficamos mesmo com os tapetes completamente limpos. E, para além dos tapetes, eu costumo utilizar no carro, para limpar os estofos do carro. Aí, sim, dá muito jeito ser mais pequena, porque chega muito mais facilmente a todos os cantinhos. Também já usei para limpar o colchão. Se bem que este colchão que eu tenho agora, que é o da Ema, que ele tem aquela cobertura removível. Portanto, a capa superior do colchão é removível, tem um fecho e dá para ir à máquina. Por isso, neste colchão da Ema, não sinto necessidade nenhuma de usar esta máquina e de lavar o colchão. Porque dá para colocar na máquina muito facilmente. Mas já usei em outros colchões anteriormente. Gostava muito de poder usar aqui no meu sofá, mas ele é impermeabilizado. E eu nem sei bem se esta informação está correta. Eu já tentei pesquisar online e não encontrei respostas. Mas a indicação que me deram na altura, a empresa que fez a impermeabilização, é que só posso mesmo limpar com um paninho úmido. E se usar esse tipo de máquinas que acabam por fazer uma lavagem que é uma lavagem mais a fundo, mais agressiva, acaba por remover o tratamento impermeabilizante. E por isso, com muita pena minha, não posso usar a máquina no sofá. Às vezes tenho essa vontade, sinceramente, que é para fazer assim mesmo uma limpeza ao fundo, ao sofá. Porque acaba por me fazer um bocadinho de confusão só poder limpar com o paninho. Mas voltando aqui à máquina, que é o tema deste vídeo. Estão a falar-vos das situações em que uso, mas é principalmente para lavar os tapetes e os estofos do carro. As minhas cadeiras, as cadeiras da sala e assim, também está tudo impermeabilizado. Por isso, não posso usar. Mas também já usei nas cadeiras do escritório. Pronto, todo tipo de estofos que possam ser lavados com água. Esta máquina é ótima para os lavar a fundo porque lava realmente, aspira toda a sujidade e fica pouca umidade no tecido, no estofo, no tapete e por isso acaba por secar muito rapidamente. Em termos de preço, como já vos disse, acaba por ser dentro das opções que existem no mercado deste tipo de máquinas. Acaba por ser, penso eu, das opções mais económicas. Acredito que existam marcas mais económicas que esta, mas sendo então uma máquina mais pequenina, cuja finalidade é para ser, para um uso mais localizado, acaba também por ter um preço mais baixo que outras máquinas maiores e mais completas. Se me perguntarem se esta máquina é uma coisa essencial para ter em casa, é sim. Claro que não. Nós podemos sempre, quem tem um espaço exterior, pode sempre lavar os tapetes com água e detergente e depois deixar a secar. Podemos sempre contratar serviços de limpeza profissional, que também são coisas que acabam por ficar mais caras a longo termo, mas pronto, não temos de estar a investir numa máquina, não temos de ter espaço para guardar essa máquina e podemos simplesmente contratar esse serviço quando precisamos. Eu já estive cá há coisa de um ano, uma pessoa que vai fazer uma limpeza profissional neste tapete. O resultado acaba por ser bastante equivalente e por isso aí consegui fazer bem a comparação entre uma limpeza profissional e a limpeza que esta máquina faz e fiquei satisfeita em ambas as situações. Outra alternativa, e particularmente para casos em que não é conveniente usar água ou em que não se pode usar água porque há tapetes em que não os podemos lavar com água, é fazer uma limpeza a seco, se bem que não posso bem chamar limpeza a isto. Eu estou a falar daquelas situações em que usamos bicarbonato para dar assim um refresh no tapete, neutralizar odores. Também já fiz isso em tempos e eu gosto de juntar umas gotinhas de óleo essencial ao bicarbonato, faço essa mistura depois espalho o bicarbonato em cima de toda a superfície do tapete, deixo-o atuar assim meia hora a uma hora e depois é aspirar bem todo o bicarbonato que ficou no tapete e acaba por ser uma solução eficaz para dar assim logo um outro aspecto ao tapete e neutralizar os odores. Mas claro que isso não é uma limpeza a fundo, nem se compara com estas alternativas em que realmente usamos água para lavar os tapetes. Se vocês tiverem alguma dúvida em que eu possa ajudar sobre este tipo de máquinas ou sobre a minha máquina em particular, deixem aqui nos comentários que eu tento ajudar. Eu acho que entretanto vou acabar este vídeo por aqui, até porque acredito que nem toda a gente tenha interesse neste assunto, por isso fica aqui um vídeo apenas só sobre este tema das máquinas que aspiram e lavam. Eu agora vou lá para fora para limpar a máquina, que é para depois a poder arrumar e vou também mostrar-vos isso, vou também mostrar-vos o estado em que ficou a água, por isso se quiserem ver fiquem por aí. Mas, olhem, espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.